Os países asiáticos estão conquistando o mercado mundial. O Brasil vem estreitando relações com a China desde 2004. E o historiador Vladimir Pomar explica as vantagens de um acordo sino-brasileiro. A China, ela representa hoje para o Brasil muito. Ela é a maior parceira comercial do Brasil, é o maior comprador de produtos agropecuários do Brasil, é o maior investidor no Brasil. São três coisas que ela já está em primeiro lugar. E ela é principalmente uma grande oportunidade para o Brasil de cooperação, de realizar intercâmbios na área educacional, científica e tecnológica, na área esportiva, na área cultural. Então a COSBAN, ela é isso, ela é uma tentativa de governos, de aparar arestas, de tentar estabelecer políticas comuns de cooperação.